Fala, meninas! Tudo bem com vocês, meus amores? Vídeo diretamente de Barcelona, Europa. Isso mesmo, meninas! Eu vim passar uma temporada aqui em Barcelona e eu não vou deixar de gravar pra vocês, né, meninas? Pra quem viu um dos meus vídeos anteriores, eu fiz uma mudança radical no meu cabelo, olha só. Eu tô loira, gente! Gente, não é loira, né? Morena iluminada. E vocês sabem que pra manter um loiro, qualquer coloração dá trabalho. Então, cuidar do cabelo naturalmente já dá trabalho. Imagina quando a gente passa um loiro, gente. É pior ainda, tem que redobrar o cuidado. E devido a isso, né, eu comprei uma máscara da Kerastase que eu vou mostrar pra vocês, que é essa daqui, tá? Gente, essa marca é uma marca profissional, então ela não é acessível, tá? Tô sendo bem sincera aqui com vocês. Ela é super cara, tá? Qualquer linha da Kerastase vai ser cara porque é uma marca profissional e de qualidade, tá bom? Então, eu comprei já pensando em cuidar do meu cabelo. Então, hoje nós vamos aplicar essa máscara no meu cabelo e eu vou trazer o resultado pra vocês, tá bom? Na verdade, eu quero comprar a linha completa. Não somente a máscara, mas também o shampoo, condicionador, Livin. Mas eu ainda não tô com condições financeiras pra isso, né? Então, o shampoo que eu vou lavar o meu cabelo é da Pantene, tá? Então, eu vou lavar o cabelo com o shampoo da Pantene e vou vir com a máscara da Kerastase, tá bom, meninas? E aí eu vou mostrar o resultado pra vocês no final, tá? Então, vamos dar uma olhadinha de como o meu cabelo tá agora. Pra depois a gente fazer a comparação, tá bom, meus amores? Então, bora lá comigo! Bom, meninas, a primeira coisa que eu fiz foi lavar o cabelo, então eu lavei o cabelo com o shampoo da Pantene. Recapitulando, lavei com esse daqui, tá? E agora eu vou vir aplicando a máscara da Kerastase, tá bom? É importante que o cabelo esteja um pouco seco, sabe? Úmido, digamos assim. Não passe a máscara com o cabelo extremamente encharcado de água porque se você passar com o cabelo extremamente encharcado de água não vai ter resultado nenhum porque o ideal é a máscara penetrar nos fios do seu cabelo, certo? Então, eu lavei com o shampoo, coloquei a toalha pra pegar todo aquele líquido, né? Dar aquela sugada e agora eu vou tirar e ir aplicando mecha por mecha, tá bom? É importante também fazer todo o enluvamento. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Finalizei, meninas, de fazer o enluvamento Cansa muito, muito, muito Mesmo meu cabelo sendo pequenininho Tando curtinho Cansa muito Porque você tem que enluvar O braço cansa Mas o importante é manter o cabelo Em ordem Então agora eu vou deixar agir por 5 minutos Que é o que pede o produto Nunca deixa mais Porque pode trazer o resultado reverso Então eu vou deixar agindo por 5 minutos E na sequência eu tiro Aí eu vou deixar ele secar natural Finalizar E venho mostrar pra vocês o resultado Bom, meninas Então eu vim mostrar pra vocês O resultado desta máscara da Kerastase Eu estou com o meu cabelo finalizado Concluído Então agora vamos As considerações finais Primeira coisa Essa máscara da Kerastase Ela promete o que? Ela foi feita Para cabelos danificados Detalhes Cabelos quimicamente danificados Ou seja É uma máscara Pra utilizar apenas Quem tem química no cabelo Certo? Porque ela é feita Para tratar cabelos Que estão danificados Por conta de químicas Então Primeiro ponto Você só deve comprar essa máscara Se você tiver química no seu cabelo Segundo ponto Você só deve comprar essa máscara Se o seu cabelo Estiver danificado Por conta da química Detalhe De repente você tem química E fala Ai, mas meu cabelo Não está danificado Existe um porém Muito grande Nesta afirmação Por quê? Porque toda química Por mais que O seu cabelo Esteja saudável Toda química Ela danifica O cabelo De alguma forma Deixando ele Mais fraco Mais frágil O meu está sim Fraco E frágil Porque Eu fiz Luzes Então Meu cabelo está totalmente Danificado E fraco Não totalmente danificado Mas ele está danificado Tá? Porque Há algumas mechas Em que ele dá uma estouradinha Como se ele tivesse Quebrado Então É neste momento Que eu tenho que entrar Com uma hidratação Tá? A Terascais Resistance Mask Therapist Eu espero que eu esteja Pronunciando da forma certa É justamente Para trazer uma Reconstrução capilar Dos nossos fios Tá? Ela promete Auxiliar Em todo esse processo De reestruturação Do fio Danificado Bom Então Depois de ter Trago um pouquinho Do Do que Que essa máscara Engloba Eu vou mostrar O meu cabelo Para vocês Tá? Então Eu achei Que ela é muito boa E que ela cumpre O que ela faz Diz Porque meu cabelo Ficou extremamente Macio Olha Conclusão deste vídeo E desta resenha Meninas Eu super aprovo Eu super aprovo A máscara Da Terascais Resistance Eu acho que ela está Sim aprovada Tá? Se deu muito bem Com o meu cabelo E é aquilo Você tem que avaliar O seu cabelo Se é de fato Necessário Comprar uma máscara Resistente Para manter O seu cabelo Que está Quimicamente Danificado Ou se há necessidade De uma coisa De uma coisa mais fraca Beijo meus amores Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau